...da categoria feminina, 10 segundos, tá quase com 20 a prova. Primeira a colocar, já já me solta na avenida. Primeira a colocar, já me solta na avenida, já me solta na avenida, já me solta na avenida. Segunda a vozinha, a cor na avenida, já me solta na avenida. Segunda a vozinha, na carreira, 10 segundos, tá chegando ali, tá despontando a vozinha. 10 segundos de corrida, lá na avenida, a cor na avenida, na segunda posição. Já me solta na avenida, já me solta na avenida. 10 segundos de corrida, já me solta na avenida, já me solta na avenida. 10 segundos de corrida, já me solta na avenida. 10 segundos de corrida, já me solta na avenida. Obrigado.